Fala galerinha top do meu canal, Pedro Oliveira na área para mais um vídeo top da galáxia para vocês. Galera, como toda conquista é muito importante hoje, comprei as cadeiras dos caixas aqui, né? Vê que vai ficar bom, a altura boa para os caixas aqui. Tem rodinha, olha que chique, olha, 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 a cadeira caixa de verdade. Dá uma olhada, tá, pessoal, tá chovendo aqui, os coqueras aqui dentro agora. Vai ficar uma altura boa aqui, o curador de caixa trabalhar. Acho que essa daqui ela sobe mais, olha, ela sobe bem essa cadeira, olha a altura que ela fica. A mãe que eu fiquei nessa cadeira aqui, bacana. Essas caixas que eu comprei usadas, que eu vou pintar ainda. Eu vim perguntando, Pedro, quando inaugura, Pedro, quando que... Isso e quando que aquilo, galera, é muita coisinha que aparece no final para você fazer. Como são duas caixas, vou comprar essa outra cadeira aqui. Vou tirar o plástico dela, tá no plástico, tá, pessoal? Mas eu comprei elas usadas, reformadas, não comprei nova. Por quê? Uma cadeira dessa aqui nova é 700 reais. Eu comprei usada, dei 250 em cada cadeira dessa. Tá, pera, isso aqui. Dei 250 em cada cadeira dessa aqui. Mas estou muito feliz, porque quando eu comecei eu nem tinha cadeira, né, pessoal? Quando eu comecei eu ficava em pé, assim, no cantinho. Depois eu fui e comprei um banquinho, uma banquetinha, né? E depois comprei aquela cadeirinha lá que eu estou. Que é a cadeirinha mais baixinha e tal. E hoje, para vocês verem, hoje, graças a Deus, eu tenho duas cadeiras de caixa mesmo de mercado. De supermercado. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Que cada conquista, pessoal, é muito importante. De cada passo que você dá, independente do que ele seja, dê valor, mesmo que seja pequeno, dê valor. Galera, aqui o freezer, ó. Vou montei ele, mas esse freezer aqui eu vou pintar ele todo, tá? Olha o tamanho dele. Ele tem 5 metros esse freezer. Ele está com algumas... Algumas não, né? A maioria das prateleiras assim. Só precisando de pintar mesmo. Mas motor, freezer, ele está tudo ok. Revisão total nele. Aí, vou dar uma limpada nele. Vou dar uma limpada nele. Depois, vou limpar aquelas bagunças, aquelas gondas ali atrás que sobraram. Vou arrumar elas no cantinho certinho ali. E em breve, nós estaremos inaugurando. Em breve, nós estaremos inaugurando. Colocar os computadores aqui. Colocar o sistema. Galera, ansiedade está... Está assim a mil. Não vê na hora de tudo ficar pronto mesmo, de verdade. Está aqui dentro trabalhando. Está tudo funcionando. Mas, pessoal, está mais perto do que nunca. Está chovendo bastante aqui. Está chovendo bastante. Está dificultando um pouco. Vou mostrar para vocês aqui fora a chuva. E o pessoal está mexendo na rua, né? Vou mostrar para vocês aqui. As manilhas que eles estão colocando. Como eu falei com vocês, o meu bairro, pessoal, ele não tinha sistema de... Bora, papai! Chega, papai! Bora, papai! É, né? Chega aí, chega aí! Cadê? Cadê? Aí, pessoal, o bairro não tem sistema... Não tinha, né? Agora vai começar a ter sistema de drenagem. Que está dando essas poças d'água. Você está vendo a água aqui também, ó? Bastante água, ó. Mas, por conta disso aí, por conta... Nosso país é muito castigado devido às chuvas. Agora isso vai parar, né, pessoal? Que vão calçar. Minha frente aqui vai ser calçada. Essa rua aqui é a rua principal. É um ponto de ônibus aqui na frente. A praça é ali onde está o circo. É onde aquele circo sai dali da praça. E... Em breve, breve, breve... Estaremos aqui. Então, o que eu estou mostrando isso pra vocês? Que eu mostro tudo, né? Eu mostro as dificuldades que é você empreendedor. Eu acho que eu até vou mudar o nome desse canal. Vou colocar Diário de um Empreendedor. E todo dia eu vou mostrar pra vocês uma luta, uma coisa que eu faço. Igual hoje. Estou mostrando os bastidores. Fui lá, busquei as cadeiras e tal. Olha no LX. Pesquisa preço, compara, vai, compra. Traz coisas pra colocar pra dentro da loja. Então, a vida de empreendedor é assim. Sempre buscando o melhor preço. Sempre buscando o que de melhor vai ter. Olha só, cara. Fiquei apaixonado com essa loja, cara. Porque... Fiquei apaixonado. Vai ficar top demais isso aqui, galera. Quando tiver tudo montado. Pessoal, minha bateria está acabando. Então, eu vou encerrar esse vídeo. Mas a mensagem que eu quero passar pra vocês é... Que não desista dos seus objetivos. Não desista dos seus sonhos, cara. Olha como eu comecei. Olha onde eu comecei. Olha no bairro que eu estou. E graças a Deus. Deus está nos proporcionando tudo isso. Com o nosso esforço. Nosso trabalho. Sempre acreditando. Sempre indo pra cima. Nunca desistindo. Mesmo em dias maus. Olhar sempre o lado bom. Muita gente olha... Pô, esse bairro está cheio de água. Não sei o quê. Mas, cara. Independente disso. Meu bairro é top. É daqui que eu estou tirando o sustento. É daqui que eu estou tirando o dinheiro pra investir. Pra crescer o comércio. E, consequentemente, eu vou ajudar meu bairro a crescer cada vez mais. Entendeu? Daqui a uns dias eu vou fazer vídeo pra vocês. Vão olhar. Cara, Pedro. Não é o mesmo bairro. Vai estar tudo diferente. Tudo calçadinho. Tudo bonitinho. Igual quando eu comecei. Ninguém acreditava. Que o meu mercado ia crescer. Então, pouco tempo. Né, pessoal? Olha só. Em dois anos, você sair de 12 metros quadrados pra um mercado de 240 metros quadrados é muita coisa. Então, tá certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de vocês. Espero que você curta. Compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal. Que a nossa intenção aqui é te motivar cada vez mais, cara. É te motivar cada vez mais. Eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas falando que se motivou vendo os vídeos que eu posto aqui no canal. Tá certo, pessoal? Um abração pra vocês. Foguete não ter ré. Vão pra cima. É o top da galáxia. Abração. Abração.